Olá a todos, bem vindos a mais um novo vídeo! Neste novo vídeo eu estou aqui com o Galer Tavares E hoje eu vim aqui fazer-lhe perguntas Eu ainda não sei bem qual vai ser o título, mas nesta altura vocês já sabem o título E eu venho só fazer-lhe perguntas, assim, que provavelmente ele não queria responder Os cara foi um chá, ele é o máximo Ele também lançou um vídeo destes no canal dele, fazendo-lhe perguntas a mim Por isso, está aqui o link, vão lá, subscrevam o canal dele Ele vai tentar não ficar um ano sem fazer vídeos, não é? Já não publicava vídeos há um ano e tal, que dor! Mas eu vou tentar agora ser muito mais rolé, para vocês verem Ela é que me teve a obrigar a fazer o vídeo Tem que ser Portanto, se ela continuar com esta atitude todas as semanas Bora! Vamos a isso, antes de mais nada pessoal, nós não namoramos Tu que já ias comentar até que nós namoramos Não! Tá bom! A pior coisa que já ouviste? Eu não acho que isto é bem a pior coisa, mas que agrada e que me ficou sempre marcado Que eu, quando era mais nova e sabemos muito bem que tipo As crianças são muito... Cruéis Cruéis Quando tu não tens na altura as mesmas condições Os tênis geralmente gozam contigo, não é? Pronto E na altura eu tinha uns ténis Que agora vejo realmente, era um ténis mesmo horrível Mas pá, era o que havia na altura Eu também não liava muito a marcas e nada Nem os meus próprios avós também liavam isso E diziam muito que eu usava tipo o calçado dos anos 70 Eu gozava um imenso com isso E eu lembro que isso ficou muito bem marcado O nome da pessoa que mais gostaste até hoje? Eu vou dizer a Alice Como te imaginas daqui a 10 anos? Quer ser aquela pessoa que tem uma moradia Quer ter uma grande vivenda Não é uma grande vivenda, mas quer ter uma vivenda O meu objetivo de viver é só ter um filho Talvez também muito percebe ao facto de ter sido criado pelos meus avós É quase como se eu fosse filho único Eu me senti como filho único E então para mim faz sentido Posso estar a ser errado e acredito que esteja Mas para mim faz sentido ser assim também Tens lá um filho E quer ter um rapaz E agora sei qual é a pergunta que vou fazer E se calhar a rapariga? Se calhar a rapariga que ligou É a minha filha a mesma Eu tenho quase certeza Acho que sim Agora não estás pronto E vais-me matar por essa pergunta Quantas raparigas há a beijar-se na tua vida? Quantas raparigas há a beijar-se na tua vida? Ai, eu não sei de cor Ai, eu não sei de cor Ai, eu não sei de cor E um número assim Médio, baixo Eu só brilho imensas Eu quando saio à noite Eu quando saio à noite Eu quando saio à noite Eu quando estou com Eu quando estou de demasiado alegre E quando estou nos meus momentos em que decido falar inglês Então Para mim é de ser pessoas pobres Que falam igualmente inglês Então vá Quantas raparigas já disseste ame-te? Pai, não passou de 10 Queres fazer rádio para sempre? Se eu tiver a possibilidade de fazer rádio Para sempre eu faço Porque rádio é Sempre foi aquilo que eu quis fazer da vida Eu sempre quis trabalhar na cidade FM Desde o meu sétimo ano Que me tinha na cabeça que era aquilo que eu queria Eu estudei para seguir Rádio Mas Imagina agora Eu agora já consegui aquilo que sempre quis Que era a rádio Consegui atingir o meu objetivo O meu grande sonho E agora? Mas agora é exatamente Agora imagina Hoje tenho 24 anos Mas tu pensas Tens um futuro incrível pela frente E obviamente que eu quero fazer rádio Mas sei que não queres só fazer rádio Como eu já tinha dito Quero experimentar também televisão Porque acredito que Consigo achar Não tenho É uma expressão É, exato Eu nesse tipo de coisa Por acaso não tenho pressa nenhuma Não há hipótese de deixar-lhes a rádio Do lado para ir para outra coisa? Depende Tem que empolgar-me também Tu Ela está a vários Margarida Antunas Tens nudos no teu tal é móvel Tenho Espera Mas não tenho nudos minhas Não Mas vocês aprendem Isto não acabou de acontecer Sentes que já erraste muitas vezes na tua vida Claro Claro que já Sentes que já erraste muitas vezes na tua vida Claro Claro que já Ter uma pasta de nudos Eu estou trazendo a farinha Não está é móvel É que mesmo tipo agora Tu tens ainda Tenho É onde vou mostrar Claro Claro que não Alguém te deve um pedido de desculpas? Há várias pessoas que me devem pedir desculpas E achas que Se alguma dessas pessoas te fizesse um pedido de desculpas Iria afetar alguma coisa? Devem-se em relação? Ou assim? Imagina Eu acho que as pessoas que me devem pedir desculpas Sabem Porque é que o devem fazer, não é? Derivado de situações E momentos da vida Que eu acho que perceberam que não estavam tão certas para comigo Ou que não ouviram o que eu tinha para dizer E focaram-se apenas naquela que era apenas a única A única O único lado que achavam que era mais o correto Até por acaso as cabas não o fizeram ainda Vergonha? Medo? Eu acho que uma ou outra se não fizeram Ou é por vergonha Mas também lá está cometido e se achas bem por medo Bem da tua reação se calhar? Sim Ok Conta-nos um segredo teu Acho que hoje em dia pouca gente sabe Muito pouca gente sabe Mas eu quando era mais novo Quando era mais novo Quando era mais novo O meu avô todos os dias Não hoje o faz, mas ele gosta de beber vinho Às frequações Gosta sempre dali um copinho de vinho e tal Mas antigamente ele era mais tipo Era mais fã de cerveja Pronto E até nos almoços Nos almoços e jantares O que nunca podia faltar Era vinho Era... No caso há uns anos era a cerveja Ah ok Eu tinha para aí uns 5 aninhos E ele lembra-me que imagina Nós estávamos nas feições Ia levantar a mesa né Juntamente com a minha avó E íamos levantando a mesa E o que é que eu fazia? Eu levava sempre a garrafa... A lata de cerveja Eu parava no... No... Para beber Eu parava no... No corredor Aquilo geralmente fica sempre um restinho E eu bebia esse restinho E depois... E fazia isto todos os dias Ou seja, sempre que se beava aquele restinho da cerveja Eu pegava na lata e mamava nele O que farias por um milhão de euros? Eu punha-me só de boxers Só de boxers E ia correr desde o Terreiro do Passo Até Campolide E voltava para o Terreiro do Passo Portanto, Terreiro do Passo Passas pela rua Augusta Passas pelo Recio Passas pela Avenida Liberdade Sobes aquilo tudo Tens a rotunda do Marquês Continuas a subir para quem vai em direção ao Shopping do Amorizado do Marquês Dá-se a volta à rotunda Deshes e fazes o sentido contrário Novamente até ao Recio da Passo Só isso? Ser friquinho? Mais alguma coisa? Eu não ia dar... Ele lavava no cu por um milhão de euros Agora, o que te fascina mais numa rapariga? Acho que o que mais me fascina numa rapariga é o saber conversar Já sabia Já sabia que ia dizer paleio Paleio! Eu acho que sim Uma rapariga que sabe a conversar para mim é tudo Neste momento então Boas raparigas Na internet Workshops Como falar bem Workshops Portanto se fores Se fores Se fores falar Manda mensagem para mim Se não fores Pinta o cabelo de lenho Me manda mensagem para mim Nem que sejam tipo daquelas tintas Que depois cháforam Provisórias Provisórias Ou então Olha Photoshop Mendes cabelo de lenho Manda foto a sua loira Sou loira Consideras-te uma pessoa feliz? Sim Porquê? Tenho as pessoas Certas ao meu redor Agora O que mais te irrita? Eu sou escorpião O signo muito está complicado Muito complicado Não sei Nada fácil Basta começar tipo A criar a atenção toda De género Hélder 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 Imagina Não vou explicar bem Isto não é assim Eu estou aqui Preciso ter uma cena urgente Hélder 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 Isso é um irritante Até aí eu rir ao estarão nova Quando aparece lá online Simul da vista Começo a escrever o que eu realmente quero dizer Objetivo de vida Objetivo é mesmo saber que Posso ter a minha casa Posso ter a minha vida Posso ter os meus filhos E continuo bem financeiramente E continuo bem financeiramente Exatamente Para acontecer agora E jantar ao Zé Pevinho Pegue-me e vou jantar ao Zé Pevinho Portanto Conseguir fazer a minha vida dentro da normalidade Mesmo com as contas que posso ter para pagar Mas saber que ao final do mês Vou viver bem na minha mãe Agora Youtuber Barra figura pública Barra influencer Barra o que tu quiseres Mais gira na tua opinião É Sofia Ribeiro Ok Eu acho que foi mesmo Gira Ela é mesmo muito muito gira Sofia Ribeiro E agora para acabar Helder Não é Helder Sem É a resposta Que toda a gente Aposto que vai estar a esperar Que é Helder não é Helder Sem o seu Kickstarter Sem o Kickstarter Influencer máximo E pronto pessoal Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Muitam like Subscrevam o meu canal E partirem Não se esqueçam de comentar Consultões para os próximos vídeos Um beijinho Sem Covid Exatamente E até os próximos vídeos Tchau Tchau Beijo Beijo Beijão